Ou alguém acha que eu sou o malvadão, né? Foi aumentado o preço da gasolina, do diesel, antes que eu sou o malvadão. Primeiro que eu não tenho controle sobre isso. Eu já falei algumas vezes, se eu pudesse, eu ficava livre da Petrobras. Só que como eu sou o presidente da República, é um acionista majoritário, ele indica o presidente, cujo nome passa pelo Conselho. Não quer dizer que eu indique quem vai passar. E as medidas são tomadas lá dentro, levando-se em conta o quê? Legislação do passado, PPI, Paridade de Preço Internacional. É assim que acontecem as coisas. E nós estamos tentando fazer o quê no primeiro momento? Acabamos com os gargalos da roubalheira no Brasil. Estamos há três anos sem corrupção. Ninguém está se lucupletando aqui. Ninguém está vendendo o país em troca de apoio político. Ou em troca de projeto de poder. Poderia tentar buscar isso aí, mas jamais. Eu faria isso porque estaria trazendo minha própria consciência. Como estamos vivendo? Veja como outros países estão vivendo. Até mesmo nos Estados Unidos. E o preço de combustível encareceu no mundo todo.